Através dessa ferramenta, podemos provocar a melhoria da performance das pessoas. Por exemplo, a pessoa tem uma úlcera no estômago, derivada de um processo de estresse, porque não está conseguindo canalizar essa energia para fora, por alguma razão, de pressão do trabalho, pressão emocional. Quando ele cura isso daqui, a terceira etapa da computadora ele transforma essa energia em uma coisa extremamente produtiva. Então a pessoa se transforma, ele torna melhor, tanto no plano da percepção, então melhora a atividade profissional, fazer a sua ascensão na carreira para atingir a sua meta, tanto melhora o seu estado emocional interno, onde dá maior capacidade de amar, de gostar, de apaixonar e, por que não, de perdoar também.